E aí pessoal, Vladinaria e galera, hoje é dia, hoje é dia do Sabadão da Construção. Sim, isso mesmo, e se por acaso você não sabe do que eu tô falando, é no Sabadão da Construção que a gente mergulha no mundo das construções primitivas. E quando eu digo construções primitivas, eu me refiro àquela galera muito louca que vai pro meio da selva pra construir as coisas mais bizarras e imagináveis. Enfim, vamos começar aqui galera, e você aí de casa que por acaso estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, fica aqui o meu convite, pode se inscrever que você não vai se arrepender. Então se inscreve aí e é lógico galera, Sabadão da Construção, tamo de volta, capricha no like lindão. Bom galera, então vamos começar, eu acabei de voltar de viagem, eu acabei de voltar pro Brasil e já volto com a ótima notícia de que o Ministério da Saúde soltou aqui uma recomendação que todo mundo que tenha feito uma viagem internacional fique em isolamento por pelo menos 7 dias. Enfim, pra piorar as coisas ainda tô me sentindo bem recheado. Bom, vamos começar e como vocês sabem, aqui no Era Secreta a gente sempre dá o crédito pro criador original do conteúdo que a gente vai assistir aqui. Então o canal, se não tiver lá embaixo na descrição, vai estar passando aqui na tela. O nome do canal é Primitive Survival. Então se vocês quiserem ver mais conteúdo desse tipo, fica aqui a minha recomendação, ok? Vamos começar. Bom, e traduzindo ao pé da letra, o nome do vídeo que a gente vai assistir aqui é o seguinte. Construa a mais incrível piscina em volta da casa de vila de bambu, utilizando habilidades anciãs, antigas no caso, primitivas. Vamos começar em 3, 2, 1, foi. Bom, todo vídeo aqui começa com os nossos amigos Felipinho e quem que é esse outro aí? Ah, é o Teodoro. Felipinho e Teodoro, preparando o terreno. Olha só, eles encontraram aqui um terreno que talvez eles tenham usado no passado e já estão começando com a mão na massa. E meu, olha só, os caras cavando aí, no meio do nada, no meio da selva aí, só o som de um rio. Eita! O que que é isso? É pilastra ou é o... Opa! 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 Uma coisa que a gente sempre faz aqui quando a gente assiste esse tipo de vídeo é procurar por algumas inconsistências que revelem que talvez o negócio aqui não seja bem como parece. Aqui em cima, galera, nós temos um cidadão andando. Vou voltar pra soltar o vídeo e vocês vão ver. Tem uma vilazinha ali em cima e um cara andando. Olha só, o cara até veio falar com eles ali. Aí o câmera baixou aqui pra cortar. Tinha uma casinha ali em cima e tinha também o cara andando. Beleza. Tá bom, né? Sei lá o que que a gente pode falar. Não é tão no meio da selva assim. Um monte, um monte de bambu. Mais bambu. Uma tonelada de bambu. É a gente tem que ficar de olho. A gente tem que ficar de olho porque o Felipinho e o Teodoro podem estar tentando enganar a gente. Será que o Felipinho, que é o dono do canal? Um belo pôr de sol nas montanhas asiáticas. Uma revoada de pássaros. Uma nova manhã. Eles estão preparando aí... Eu não passo nem ideia do que que eles estão fazendo agora. Eles estão preparando aí um assoalho de bambu utilizando corda. Não é nem fibra primitiva. Esse é o Felipinho. E o outro é o Teodoro. E o Teodoro já apareceu em vídeo alguma vez? Eu não sei, cara. Vocês que tem que me dizer isso aí. Eu realmente não sei dizer. Eles são bons de danói. Felipinho comanda. E tem seus quadruvantes. Cara, eu não estou entendendo nada do que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uma casa de pala frita aí. E se eu assoalho eles vão dar em cima disso? Meu, essas ripinhas de bambu aí não aguentam meu peso, velho. Falando sério. Felipinho, Teodoro, a galera aí. Costuma ser bem fit, né? Eu não sou tão fit assim, não. Mas legal. Eles estão construindo uma casa do zero aí. Com bambu e corda. Só tem bambu e uns pedaços de corda aí. Uma parede inteira. Quanto tempo será que eles demoraram? Foi um dia inteiro já, né? O primeiro dia lá só preparando. Será que eles conseguem construir isso aí em dois dias? Uma casa do zero? Olha só como tem um deck inteiro ali na frente. E a gente viu que tinha uma parede de concreto ali, de tijolos, né? Não sei quem reparou aí. Eu reparei. E eu gosto muito quando vocês participam, galera. E também procuram esses negócios aí. Porque sempre que eu faço um vídeo do sabadão da construção... Olha lá! Tem uma queimada aqui no fundo. Como eu estava dizendo, sempre que eu faço um vídeo do sabadão da construção... Nos dias seguintes, eu recebo muitas e muitas mensagens da galera que percebeu alguma coisa estranha. Como, por exemplo, aqui embaixo. Olha só. Olha que erro. Aqui embaixo, galera. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma ferramenta. E não é primitiva. Tá? Não é primitiva essa ferramenta aqui embaixo. Pegos. Pegos no flagra. Mas vamos continuar. Porque mesmo que eles utilizem algumas ferramentas, vamos dizer assim, talvez não tão primitivas... O que eles fazem é realmente incrível. É realmente inacreditável. Eu não conseguiria ter esse tipo de habilidade nem nascendo umas 80 mil vezes. Olha lá. Os cios de eletricidade no fundo. A queimada tá passando. O que é isso? Será que eles estão começando a pensar na piscina que eles vão fazer? Parece que eles estão tocando uma música aí, velho. Olha lá! Acho que eles vão fazer a piscina aí no meio, velho. Olha o cachorro ali. Olha o doguinho ali. Opa! Não pode ser uma construção... Olha, vai passar aqui, hein? Não pode ser uma construção primitiva sem o doguinho. Agora eu fiquei feliz. Fiquei feliz que os caras estão bem acompanhados aí. O que é isso? É o cano? Eles vão fazer a tubulação disso aí? O que é que essa galera tá aprontando? É agora que eles acham comida. Ou eles não? Estão pegando o mato. Ah, eles estão pegando o mato e misturando aí com o barro, né? Fazendo... Fazendo... Nossa, cara, que... Nadar nisso aí não vai ser muito agradável, não. A não ser que, tipo, eles vão forrar mais ainda. Mas ok. Construções primitivas. Opa! Tinha um porco ali atrás? O que é aquilo? O que é aquilo ali? Ó. Aqui. O que é isso, cara? Parece um rinoceronte, meu. É um búfalo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Acho que é um porco, velho. Porque é... Ou é um búfalo? Eu achei que a cabeça dele tava pra esse lado, mas aparentemente a cabeça dele tá pro outro lado. Acho que a cabeça tá aqui. Porque é a cauda mexendo aqui. Misterioso. E agora eles tão literalmente concretando o fundo aí. Fizeram isso à noite pra dar uma disfarçada. Beleza, beleza. Opa! Visitas inesperadas. Quer dizer, ou talvez esperadas. Cara, mas é uma piscina, tipo, pra fora, assim. Não é enterrada. Geralmente eles fazem umas piscinas em... Ó a porta. Geralmente eles fazem uma piscina que fica, tipo... Escavada. Essas não, eles tão fazendo saindo pra fora, assim. É diferente. E é interessante. O que é isso? É uma porta pivotante. Galera com anos e anos de curso de arquitetura não sabe fazer isso. Olha só! Pra você ver, os construtores antigos já tinham esse tipo de tecnologia. Olha o rio ali atrás. Belo rio. Belo redondeza, hein? O que que é isso? É um guarda-corpo? Esses caras tão fazendo até guarda-corpo. Imagina o que que esses caras não conseguiriam fazer com... Utilizando as ferramentas modernas. Eles construíram uma dessa aí um dia. O que que é isso? É um prego? Ok. Pode ser um prego de bambu. Olha, meu. Eles vão cruzar ali as ripas pra... Oh... Oh, o Felipinho, cara, é muito legal. Olha lá. Isso aí já vale o like de vocês. Felipinho e seus amigos caninos. Olha como os cãezinhos estão felizes. Que coisa linda. Ah, não. É só um design pra deixar arquitetonicamente ainda mais bonita a casa. Parabéns aos dois aí. Felipinho e o Teodoro dessa vez tá só de coadjuvante mesmo. Parabéns a eles aí. Olha lá no fundo. Tem um cara andando aqui, ó. Totalmente... Aleatório. O que é isso? É uma antena? Pra eles verem um Big Brother aí? O cara tá fazendo uma antena. Olha ali no fundo, galera. Tem, tipo, o que sobrou de alguma outra obra deles, hein. Isso aqui é uma serra? Eu acho que isso aqui é uma serra. Eles usam isso aqui pra cortar os bambus no formato que eles usam. E aqui atrás tem a casa do Harry Potter. Olha só. É a casa do Hagrid aqui atrás. Ok, mas tá liberado. Tá liberado. Ah, agora vem a... Eu acho que eles vão começar a querer pegar água, né. Vamos fazer um aqueduto aí. Só que a gente viu, galera. A gente viu que o rio, na verdade, tava em um desnível. Tão vendo ali? Eita! Olha! Vem até com um piercing no nariz aí. Legal. E, girl? Ok. Continuemos. Então, tava ali um declive. Como que ele vai fazer a água subir ali? Essa parte da tubulação, galera, eu sempre acho que é fake. Olha a pressão que a água vem. Olha a pressão que a água vem. Então, o que eu acho? Ou, um, eles conectaram essa tubulação naquela casa que tava ali atrás. Ou, dois, tem um caminhão pipa ali jogando água. E segunda coisa aqui, hein, galera. Na verdade, é a terceira. Porque era um e dois, agora é a terceira. Olha só a parede aqui. Como eles concretaram. Não é mais aquele barro, não. Então, aquele barro ali foi só pra dar uma estrutura, né? Ok, mas legal. Chafariz, cara. É uma casa de bambu, no meio do nada, com chafariz. Utilizando apenas ferramentas primitivas. Ah, é um guarda-sol. Meu, dessa vez... Ah, galera, isso aqui é o que tava lá embaixo. Dessa vez, o Felipinho aqui e o Teodoro se superaram. De verdade mesmo, eles se superaram. Essa piscina aqui é uma piscina de verdade mesmo. Olha só como que tá a água aí, tá clarinha. Tá enchendo a piscina aos poucos. Ou tá vazando e não tá enchendo mais que isso? O que vocês acham? Acho que tá vazando, hein? Eu acho que eles não conseguiram vedar ela tão bem assim, não. Acho que essa água tá vazando. Eu queria ver um take mais aberto. Olha lá. Felipinho no seu merecido descanso. Depois de uma área da construção. Mas ele deita um pouquinho só, porque ele é ligeiro. Já vai pular a piscina dele de novo. Eu acho que ele tá vazando, cara. Porque não tá enchendo mais que isso aí, não. E geralmente... Olha só. Você viu? Tava no calcanhar dele a água. Tá vazando muito. Olha lá. Deu certo não. Deu bom não. Cansaram. E agora vão dormir. Felipinho e Teodoro. Cara, eu vou voltar aqui. Porque pra mim ficou evidente que a piscina teve algum vazamento. Olha só. Quando eles começaram aqui... Tava vaziozinha. Aí ela vai encher até esse nível aqui. Tá vendo? Já tá marcado o nível aqui. Foi até onde chegou a água no máximo. Ela só vai chegar até aí e tá com algum vazamento em algum lugar. Porque não sobe mais que aquilo. Ok. Vocês vão colocar o guarda-sol agora. Vai trazer a espreguiçadeira. E ó. Chegou até aí. E olha só que eles estão nadando aí. Depois você vai ver que tá começando a esvaziar. Não tá enchendo mais. Então eu acho que algum pisão deles aí soltou e começou a vazar. Mas ok. Valeu o esforço. E eu acho que deve ter vazado pela própria tubulação que subiu aqui, né? Porque é muito difícil conseguir vedar isso. Valeu o esforço. Felipinho. Teodoro. Em mais um. Sabadão da construção. E galera. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu sei que eu já falei. Mas fica aqui mais uma vez o meu convite. Pra que vocês se inscrevam no canal. Aqui no Alicê tem vídeo novo todo dia. E todo dia tem que trazer alguma coisa diferente. Alguma coisa nova. Alguma coisa única pra vocês. Então se inscrevam. E pra um próximo Sabadão da construção. Vamos ver o que esses caras vão aprontar. Capricha no like, lindão. Beleza. Valeu. Falou. E até a próxima. Eu só espero não estar doente.